Meus amigos, eu tava meio preocupada, porque o Olá Pessoal, ele falou que ia na escola do João, só que eles não me avisaram que eles assistiam a reunião lá não, tá gente? Ele falou assim, ó tia, o Antônio pode ir ali comigo na escola? Ele vai com a minha tia, minha tia traz ele de volta. Tá né gente? Isso era uma hora da tarde, a escola é na esquina de casa. Normalmente quando ele vai, eles demoram cinco minutos pra ir e voltar. E deu um e vinte, nada, deu um e meia, nada, quase duas horas. Eu falei, ué, esse trem tá errado, né? Porque às vezes ele volta e não vai lá pra casa, ele já vai direto lá pra casa do João mesmo. O João não tá no lar, ele fica lá esperando o João voltar da escola. Falei, vou lá na casa da tia pra ver cadê o menino, né? Porque o menino não voltou. O menino tá bem tranquilo lá na escola, assistindo a reunião, acho que é dos pais. Não sei o que vocês acham. A mãe aqui, desesperada, roletando o celtinho a velha dela, caçando o menino, o menino lá bem tranquilo. Aí agora eu vou trollar a Mariana, gente, que a Mariana tá preocupada. Falei, Mariana, boa tarde seu irmão, que seu irmão sumiu. Vamos ver o que ela vai falar. Não achei ele. E agora eu vou filmar tudo pra ver agora, porque eu preciso saber cadê ele. Não achei ele. Ela não voltou aí não com ele? Não. Você não viu ele? A última vez que eu venho, eu tava com o João Verde, aí a senhora pra casa dela. E a parte da caixada é a parte da caixada. Chama aí. Antônio! E agora, Mariana, seu irmão sumiu? Não, não adianta não, ele não viu, não. Você tá sorrindo? Eu tô te trolando, ele tá lá na escola. Ai! Ai, ai, ai! Ai, eu botei! Ué, mas você disse que eu tava sorrindo, eu falei, gente, não faz sorrindo. Mas você falou que você não gosta do Grêmio, o que foi? Você tava preocupada? Eu não gostei. Você não tava preocupada, não? Confessa, eu amo o Grêmio. Eu não gostei, eu só... Mas quando a pessoa desaparece, a gente tem que procurar, né? A gente tem que procurar, né? Ficou preocupada com o Grêmio. Onde que ele tá? Tá lá na escola. É, na escola? Não, na escola do João, bem tranquilo, lá sentado. Bem, bem. Assistindo a reunião do Dia dos Pais. Chris, você não tem perdoa, não? Eu de quem trola, você? Gente, mas é que pronto, o criaturo foi sequestrado, morreu. O criaturo morreu. Eu não gostei, mas a gente tem que procurar da pessoa pra ela. Você não gosta de... Confessa, você ama o Grêmio? Não, eu tenho que gostar. Não... Falar. Vou chegar.